Nos blocos de cima pra baixo da raia de número 0, a raia de número 8. Muito bem, a saída acontece, vamos então pra essa prova 4 por 100, livre e feminino, você curtindo tudo com a gente aqui no Canal Olímpico do Brasil. Vem conosco na hashtag Canal Olímpico do Brasil, mande a sua mensagem, a sua torcida, a sua energia pras nadadoras. Vamos acompanhando esse início de prova, vamos ficar de olho em todas as raias, vamos pra essa primeira parcial que é super importante, vamos ver quem vira na frente. Vamos acompanhando essa prova agora neste momento, Pinheiros. Não, não, é Ana Carolina Vieira, isso mesmo, 26-30, muito bom. Ana Carolina Vieira, 26-30, é a parcial dela, ela vem na frente, ela que vem na raia de número 5, vem bem demais para entregar para a equipe do Pinheiros na frente. A gente acompanha também o desempenho do Flamengo que cresce na raia de número 6 com a Larissa Oliveira. Larissa Oliveira na raia de número 6 para a equipe do Flamengo. Raia de número 5 por enquanto um pouquinho à frente, você vê a equipe do Pinheiros com Ana Carolina Vieira. Agora o Pinheiros já entrega na frente Ana Carolina Vieira, Giovana Medeiros na água. 54-84, melhor marca pessoal aí para a nadadora Ana Carolina Vieira. É o Pinheiros na frente. Giovana Medeiros, a segunda nadadora do revezamento 4 por 100 da equipe do Pinheiros, o Pinheiros bem na frente com ela aí, Giovana Medeiros. Olha a distância que ela tem, mais de um corpo de distância perante as outras nadadoras, completa agora 50 metros. Vamos para a sua parcial, 1-21-23, bem à frente o Pinheiros, coach. Isso é 26-49, uma boa vantagem. Agora a briga do Pinheiros é contra o relógio. Giovana Medeiros vai entregar com a equipe do Pinheiros na frente. Vamos traçando para você detalhe a detalhe da técnica imposta pela Giovana Medeiros e vai entregar bem na frente. Vamos lá com a Emeloize que vem agora para a equipe do Pinheiros, coach. Pulou na água, 1-50-09, isso quer dizer 1-50-09, 55-17, não, 26, 55-26. Aí, Emeloize, ela que é a terceira nadadora do Pinheiros, vai à frente, você vê nessa tomada aérea a distância que ela tem. Muito bem o Pinheiros nessa prova do revezamento 4 por 100. Aí, Emeloize, vamos agora curtir, vamos acompanhar no canal Olímpico do Brasil a parcial dela. Ela vira bem demais na frente e vai entregar muito bem para a equipe do Pinheiros. Que desempenho do Pinheiros nessa prova. Passou 26-92, tem uma vantagem muito grande a Emeloize e o Pinheiros é contra o relógio. A briga é pela prata. Vamos lá, o Pinheiros na frente aí, Emeloize. Veja aí, você acompanhando ela muito à frente e vai entregar para Giovana Diamante. Ela que fecha para a equipe do Pinheiros agora. Pinheiros na frente já com Giovana Diamante, você acompanhando aí detalhe por detalhe agora. Vamos ver o desempenho da Giovana Diamante para fechar para o Pinheiros na frente. Vem Giovana Diamante aqui no canal Olímpico do Brasil. É o Pinheiros mandando muito bem no revezamento 4 por 100. Distância considerável a Giovana Diamante. Vai passar agora, vai completar 50 metros. Vamos para a virada dela. Vira muito bem na frente, muito bem. O Pinheiros vem para fechar essa prova. É o Pinheiros rumo à vitória, coach. 26-40, o parcial da Giovana que está fechando. Parcial anterior da Emê, 57-06. Giovana Diamante nessa tomada aérea. Vem para fechar para a equipe do Pinheiros. O 4 por 100 livre feminino. É o Pinheiros já na expectativa de vibrar com essa vitória. O Pinheiros vai levar a primeira colocação no 4 por 100 livre feminino. Giovana Diamante fechou o revezamento. E o Flamengo fica com a segunda colocação.